Eu tenho um trabalho boneco. É um bom! Amor! Podes não te acreditar mas eu já vi as teus mensagens não sei quantas vezes. Pai, não deve ter-me nada para fazer nesse telefone, não é? Para fazer as minhas dúvidas. Tira-lhe o telefone. Isso, sai-me as mensagens. É, conforme eu te vou mandando eles vão aparecer. Aí? É. Então vai-te dar a caixa de mensagens cheia e vais ter que apagar. Normalmente. Até amanhã. O que é isto que me dá a tua mãe? O que? Para comprar o frigorífico das costações. Já, diga ela para me deixar fazer pelo cartão dela. Isso, isso. E a mãe? A Maria diz à tua mãe que ela fica no quarto grande e eu quero que no pequeno. Opa, acho que ela não quer de toda maneira, não é? Então, mas assim, depois o menino fica no quarto grande também por causa dos brinquedos e isso, não? Não é muito pequeno? Mas, já, dá para termos lá as nossas coisinhas todas. Amor, então, para mim é igual. Também o menino tem mais coisas que nós. Não importa, não. A gente está com o menino e para ti. Muitos dias vamos dormir e estás no sofá? Hã? 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 Não. Estou preocupando também depois vai ter televisão no quarto. Está bem, mãe. Nós estamos ali, estaremos ali, estaremos ali, estaremos ali, estaremos ali. É normal. Quando fomos só nós três, mãe, não vai ser, não vai ser o verdadeiro que é. Não vai, mãe. Não vamos ter que andar sempre a limpar a merda. Não vamos, vais ver. Oh, limpar a merda vou andar sempre. Está bem, mas não é tanto, mãe. Fora a sua, eu juro que é, é menos, limpar três pratos. Não é limpar assim o que fez e, tipo, louvar um saco de misto dois em dois dias. Não é levar três por dia, amor. Tudo é mais. E quando fomos só nós três é menos. Vais ver. E não nos vai faltar nada. Prometo. E você promete, senhora. Até que eu tiver saúde não nos vai faltar nada. Também, enquanto eu o puder, não nos falta nada. Não sei, mãe. Não me faltas com nada, tu. Tenho tudo do bom e do melhor, não é? Até de enfermeira tu faz. Eu amo-te muito. É. Dorme bem, não é? Eu também. Tchau, tchau, caramba! Já. E agora! Apenas o telefone na mesa, amor, senão vais dormir em cima dele, depois não o ouves. Não está aqui, está não. Apenas pegou ele na cara, desculpe. Isto é que ainda machinos, hein? Serve rádio no trabalho, planterna, despertador, não é? Tem bateria, carrega o telefone, dá bateria por uma semana. Isto é que é machinos, prima. Não é nada, cai na sanita, está a bombar, não me diz que tem umidade este. É uma máquina, velho. Melhor que estes. São os melhores telefones que há, amor. Pois são. É esta merda que eu disse, e agora há o 3310. Isso a mim já não me diz nada, amor. Tecnologias. Ah, muito menos. Tipo, telefones. Computador ainda curto jogar. Hum? Já. Curto jogar no Enforce Speed no computador e ICS. Isso já curto. E se tivesse um portátil e tal maneira já me... Trocava-no. Pois éramos os dois. Não. Não, mas jogava um bocadinho contra a strike. Gosto. Gostas, não é? Hum. E quando a gente ir ao computador a gente ir calo. Se a tua mãe deixar fazer a cena, computamos o computador e o figurífico, amor. É. O figurífico, aquele figurífico era topo. Não era? É. Mas é bonito. De um lado o congelador e do outro o figurífico. É fixe. Procrastar. E ela fala com a minha mãe, tá? Fala, amor. Diz ela que sei que sinta este tijalado a coisar o figurífico. Porque depois pode-me uma vez, é? Já viste o preço que estava? 550 euros? É. Mora. Eu sei, não, tá? Falares com ela, tipo, ias lá com ela. Já vazava o figurífico quando a outra casa coisasse. Este ia para a cabo, amor. Depois na cabo fica o figurífico. Isto não cabe na cabo. Este é da minha mãe. Não cabe na cabo. Não cabe na cabo. Não. Fica muito alto. Estava para onde? Posso ir para guardar? Não sei. Tinha o que ver. Não, mas não vai para a nossa casa. Para a nossa casa já vai ao novo. Para a nossa casa já vai ao novo. Para a nossa casa já vai ao novo. Pronto. Queria estar lá para deixar o figurífico. E já não se pega este figurífico por lá. Com este fogo, vamos ficar para aí dois amigos, mas... Vamos comprar agora um ato também, não é? Sim. Quanto é que estou? Tenho que lhe perguntar. Ela disse que fosse gente. Não me lembro mais. Ah, sim. Pronto. Não me interessa. Apaga-se o sofá. Ah, tenho mesmo que pagar um sofá novo. Não quero... Não quero... Não quero... Ander mais tarde do que falo em cima. Já falo. Já falo mesmo. Vê lá, amor. Eu fico beza triste para o teu amigo. Boas mesmo. Boas mesmo. Boas é triste. Nunca pensei que ela fizesse estas merdas assim. É um dia livre. Que ela é minha sogra. Um dia vou-lhe dizendo. Um dia vou-lhe dizer que tu... É que pagaste a parte do Roberto. Para ela pagar menos, pagaste tu mais. Estás a ver? Um dia vou-lhe dizer. Que ficaste na merda por causa dela. Porque é mesmo assim. Porque foi falado de Soraeca também. E as coisas agora é a maneira dela. E isto vai... Mas isto vai acabar. E eu disse hoje ao Roberto. Olha aí, mano. A minha mulher. Está a pagar... O ordenado todo dela está aqui. Para pagar uma renda, velho. Para pagar tudo. E hoje disse ao Roberto. Olha o dinheiro. Por isso é que pedi dinheiro, mano. Porque o dinheiro todo que ela tinha no banco. Vai agora e não chega. E não chega, mano. E não chega, mano. E não chega. Mas, amor. Para a tua mãe pagar 400€, tu vais pagar 3 vezes mais. Já viste? E como podíamos acabar agora, como sempre fizemos. Porque a tua mãe, para o mês que vem, também vai pagar 200€, amor. E podia muito bem este mês pagar como pagou sempre. Nós igual. Para nós não ficarmos na merda. Nós pagámos duas rendas, mano. Mil euros é quase. E fazendo mais uma renda de 1.550€. E fazendo mais uma renda de 1.550€.